Eu até assisto a plataforma digital. Eu gravei quando eu fiz 50 anos e aí só lancei com 51, porque eu não queria lançar, porque essas plataformas não pagam nenhum real pra gente. E pôr uma carta e ele reclama disso, imagina, se tá ruim pra ele. Mas aí os amigos insistiram, ah, lança esse negócio, aí eu acabei lançando já com 51, tá lá. Quem tem esse negócio de Spotify pode falar. Eu não pago não, eu tenho aquele frigo, aquela mulher vai falando no intervalo, oi, bigos, mancha. Vai agora mesmo? É, agora deixa eu tocar uma música inédita, chama Marina 5, não é isso? Inédita. Próximo dia. Inédita. Amém. 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 Gustavo, Gustavo! Olha, a gente vai fazer a saideira já, né? Porque vai ter outros shows.